E na Noruega, tem muitos crentes ou não? São crentes que eles falam que são crentes, mas na verdade não são praticantes? Essa parte aqui eu gosto muito, porque isso eu sei bastante. Como eu falei, eu acredito que eu tenha falado um pouco antes, eu estou bem inserida nesse cristianismo aqui da Noruega. O cristianismo, principalmente o evangélico, que é onde eu estudei naquela escola bíblica. Então, dali eu aprendi muita coisa. Dali nasceu tipo assim, o meu cristianismo, praticamente, porque eu não tinha muito, sabia muito lá o do Brasil. Então, a primeira coisa que eu queria dividir aqui é que o cristianismo e as reuniões, as coisas, tudo do cristianismo vem pela TV. Canais de TV. Aqui, eu acredito que tenha outros, mas tem dois canais de TV que são muito grandes. Inclusive, o que eu fui pra escola bíblica, foi um canal de TV, que eles têm a central de TV, o nome da TV se chama Vision Noruega, né? Vision Noruega. Então, do canal de TV, eles também têm jornais, jornal, eles usam jornal, e eles usam rádio, né? E a escola bíblica, entre outras coisas também, menores, pra chegar até as pessoas. Então, tem esses dois canais de TV e é o que eles mais usam. Por isso que eu, agora eu posso dizer que as igrejas aqui da Noruega, tem muitas igrejas evangélicas. Eu tô falando primeiro do evangelho, né? Dos evangelhos. Tem muitas igrejas evangélicas, praticamente em todas as cidades, mas tem poucas pessoas dentro das igrejas. E creio eu que seja por causa da TV. Essa TV, as TVs, mas eu falo mais daquela que eu conheço. Ela é muito, ela tem conteúdos muito bons, tem ensinamentos muito bons, que também vêm dos Estados Unidos. Eles trazem muitos, muitos ensinamentos e programações dos Estados Unidos, trazem muitos evangelistas, pastores de outros países. Tem vários pastores muito bons da África aqui. Tem muita igreja da África também. O povo da África tá muito adiantado, mais adiantado do que os brasileiros aqui na Noruega. E eles têm também outras organizações que não são TV, mas são, tem um que se chama Centro Evangelico e Jesus Médico, que é de outras organizações menores. entre outras. Tem muitas outras também. Essas são as mais conhecidas, essas são as que eu conheço, os líderes e outras pessoas que trabalham nelas, né? E tem outro canal que se chama Canal 10, que é também... E a Noruega, e essas TV, elas são expandidas para outros países também. Tem na Finlândia, tem na Suécia, tem na África também, esse mesmo canal. e tem... E eu ouvi dizer que no ano passado eles também fizeram alguma aliança com o Brasil, né? Muito forte. Aqui é muito a TV. Eu acho que isso que eu creio que as pessoas não vão muito nas igrejas locais ou nos templos, por causa que essa TV é muito, abrange muito. E as coisas que elas dividem é muito de qualidade. Praticamente, eu acho que é a maior qualidade vem pela TV. E eles também tem um cinema também, cinema cristão aqui. E eles têm muitos encontros assim, grandes, que se juntam todas as organizações uma vez por ano, que se chama Osulo Symposium, que lá eles também se juntam com organizações que são muito ligadas com Israel. Israel também. Tem uns nomes aqui, eu acho que eu não preciso falar. Então, é muito assim, eles são, eles têm muita ajuda de fora da Noruega. Ajuda é muito grande e as pessoas aqui da Noruega também, os cristãos, eles são muito, muito bem preparados também, os líderes, né? Eles fazem muito orações, são muito ligados em orações. E por causa dessa ligação com os Estados Unidos, com as pessoas, eles aprendem muito dos Estados Unidos, eles sugam mesmo, sabe? Quando ele vê outras pessoas de outro país, eles sugam mesmo e aprendem mesmo. Tem um homem, eu não lembro o nome, um senhor, que ele é dos Estados Unidos e ele tem uma organização aqui na Noruega, que se chama Oração por Todos, aqui na Noruega. Então, esse homem, ele ajudou muito a Noruega e ele ainda está aqui, ele vive aqui, ele mora aqui, mas ele é dos Estados Unidos. e no verão, eles fazem muitas reuniões no aberto, né? No público, nas praças, eles montam aquelas barracas bem grandes e, na verdade, no verão, é que as coisas acontecem de verdade aqui, né? Porque no inverno, não é mais dentro dos templos ou, como eu falei, a TV. Eles usam muito a TV, até eu mesmo gosto muito dessa TV. Essa TV me ajuda muito. toda a minha família. E nas TVs, eles têm programação para adultos, para adolescentes e para crianças. Ressaltando que, até que precisa mais para as crianças, porque só essa TV que eu conheço, que... Não, tem uma outra organização, mais uma. Um rapaz, um senhor, que ele tem um chamado muito para as crianças aqui na Noruega, mas é só esse rapaz, eu não conheço outros. E aí, é, falamos, tem muitas igrejas, muitas igrejas. Por exemplo, eu moro num lugarzinho bem pequeno e aqui tem uma igreja bem pequena também, né? E as pessoas são muito ativas na igreja, onde a pastora, o pastor é norueguês e a pastora, ela é dos Estados Unidos. Então, faz com que as coisas fiquem bem, tentem encostar lá. Mas, assim, eu viajo para as outras igrejas vizinhas aqui e eu vejo que elas são bem calorosas as evangélicas. Bem calorosas, dão muito, são muito boas para doar, pois eu acredito que também facilita pelas raízes que são cristãs, porque elas aprenderam esse valor. E é isso, eu acho, é muito bom aqui, nessa parte. Mas, em relação às outras igrejas que não são cristãs, cristãs, por exemplo, como as igrejas, que eles chamam igreja dos Estados, igreja do Estado, elas já são mais frias. Elas não, elas fazem só os rituais, que é o, como eu até olhei no programa, um vídeo aí, no Missões na Europa, é verdade, do jeito que está lá, né? Eles fazem só casamento, batismo, e quando morrem, as pessoas, eles fazem aquela celebração. é bem frio, mas eles são bem, assim, caridosos também, assim, para dar as coisas, para dividir, todos eles são muito, assim, parecidos, que até se confundem. É uma coisa muito importante aqui na Núria, você se confunde muito bem quem é cristão e quem não é, porque eles são muito parecidos. Todos eles são muito bons, todos eles doam muito, e todos eles, é bem fácil de se enganar, assim, né? Não tão fácil por causa desse calor que é mais forte nos evangélicos. É isso. Amém. Que legal. Bom saber tudo isso. E, como você falou, parece, então, que tem várias igrejas espalhadas em quase todas as cidades da Noruega, mas, na verdade, essas igrejas são muito pequenas, estão com poucos membros, na verdade, né? Poucos membros. Os membros, são poucos membros, mas eles são muito ativos, né? Esses poucos, eles são bem ativos. Então, parece um pouco de cidades da Europa, como Itália, por exemplo, onde tem muitas igrejas católicas, mas, se você chegar lá, não tem ninguém lá dentro. Tem uma, duas pessoas orando. Então, é mais ou menos isso, que é muitas igrejas tem muita estrutura, assim, de igrejas, no caso, igrejas evangélicas, na Noruega, mas, com quase ninguém lá dentro. É mais ou menos assim? É. Elas são grandes, a maioria são grandes. Até aqui, no meu lugarzinho, que é muito pequeno, a igreja é grande, física, mas as pessoas são poucas. Então, eu creio que seja por causa da grande TV, né? São duas TVs muito grandes, que elas têm conteúdos muito bons. e eles têm muita ajuda dos Estados Unidos, né? De fora, muitos ensinamentos muito bons. Então, eu creio que as pessoas ficam muito em casa e ali elas recebem o seu alimento espiritual, ali elas recebem, e tem muito testemunho que as pessoas receberam Jesus por causa desse canal de TV. Inclusive, o meu esposo foi um em casa. Então, ela é bem fácil de achar também, porque, como eu falei, as raízes daqui da Noruega, ela é muito cristã. Então, todas as pessoas que falam um com o outro, se comunicam, eles são muito bem informados, o povo aqui. Não tem negócio de ah, eu não estou sabendo, porque eles conversam e agora com a internet eles dividem tudo o que está acontecendo ao seu redor. Tudo. Você está falando que tem televisões, tem canais de TV bem conhecidos na Noruega, que tem várias igrejas, embora são há poucos membros, tem igrejas, né? A minha pergunta é, você acha que precisa, então, de mais missionários na Noruega? Sim. Precisa, sim. Por quê? Porque aqui na Noruega tem muitas pessoas de outros países. Então, essas pessoas de outros países, essa pergunta é muito importante. elas se sentem muito separadas de tudo, até das coisas normais aqui da Noruega, principalmente com as coisas das pessoas cristãs. É isso que eu falei, que eu consegui chegar a atravessar muita coisa que muitos não chegaram a atravessar, quando tem a ver com o cristianismo. Tem muitas pessoas cristãs que vêm da África, que vêm do meu país, do Brasil aí, e outros países que não conseguem se adaptar ou entrar no cristianismo aqui. Então, eles estão muito por fora. E além dos noruegueses, precisam muito de missionários por causa dessa parte que eles não são muito estudados. Assim, eles fazem o básico aqui. Mas eu, porque eu estou acompanhando aí no Brasil e também dos Estados Unidos, eu vejo que o Brasil e os Estados Unidos, eles são muito, tem muitos professores bíblicos, ungidos, bem inteligentes. E aqui na Noruega, não. Eles só usam o básico. É um povo como se fosse tudo criança na fé. Entendeu? Eles precisam de muita ajuda. E eles se aproveitam mesmo, eles pedem ajuda, eles correm atrás dos países que estão oferecendo. E, como eu falei, já tem muito missionário aqui, mas tem muito da África. E do Brasil, eu não sei se tem muito. Está parecendo que está pouco. mas precisa muito, sim. Se vier, será muito bem-vindo e se vier, vai ser muito bem. Precisa muito, sim, de missionários aqui na Noruega. Na verdade, as pessoas aqui na Noruega, essa palavra missionário, eles nem falam muito, sabe? Porque eles se consideram todos servos. Só servos. Eu ia até comentar esse negócio de títulos aqui na Noruega, eles não falam muito sobre títulos. Mas, apesar de que a gente reconhece, né? Quando é um evangélico, você percebe logo. Quando é um pastor, você percebe. Quando é um apóstolo, a gente percebe em espírito, né? Pela função. Mas eles não usam muito essas palavras. Eles só se consideram todos servos. E falam só, eu estou aqui servindo, eu sou servo. Servo, né? Todos. Interessante. Que legal. Essa é uma grande diferença aí entre a Noruega e vários outros países, né? Como a Brasil também. Música 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 Música